Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 13, versículos a 31 a 32. A parábola do grão de mostarda. Neste vídeo vamos refletir sobre a parábola do grão de mostarda. O Novo Testamento menciona três tipos de grãos. Areia, trigo e mostarda. Os grãos de areia de Hebreus 11, são os únicos mencionados no plural. Eles fazem analogia à humanidade. O grão de trigo do Evangelho de São João é uma referência a Cristo, que morre para que nós tenhamos vida. O grão de mostarda que revela o reino de Deus é o símbolo do Espírito Santo no coração do homem. A simbologia bíblica do grão é extremamente significativa. Ela remete à vida. A plenitude de possibilidades ainda não desenvolvidas. Em síntese, os grãos de areia não têm vida, e simbolizam a humanidade. Cristo é lançado à terra e morre em meio aos grãos de areia. Depois de morto, o grão de trigo renasce, e os grãos de terra se tornam parte dele. A planta ressuscitada vai servir de alimento para o mundo. É então que o Espírito transforma a natureza do menor dos grãos, que se torna grande, e serve de alimento e abrigo aos necessitados. Essa parábola é um alento aos que estão sofrendo. Jesus carregou as nossas maldições sobre si, e morreu a nossa morte para que nós tenhamos vida. Precisamos apenas do seu Espírito. Portanto, se você está se sentindo como um pequeno grão sem valor, anime-se. Jesus está vendo a sua dor e vai te dar a maior das bênçãos, o Espírito Santo. Deus te abençoe.